Música Vem de dentro do coração O calor que pence o frio Aventura, emoção Cada novo desafio Não é fácil, mas não tem segredo Basta enfrentar o nosso medo Coragem, coragem Graça e ajuda a gente a levantar Coragem, coragem Sendo-se amada Pra rua Bom dia! Tudo bem, meus amor? Hoje a pro começou diferente Hoje a gente começou com a música Foi legal? A gente precisa ter coragem Pra levantar Pra acreditar Às vezes é difícil Mas a gente precisa tentar Não é? Hoje a pro vai contar uma historinha Das cores Era uma vez Em uma cidade Onde moravam Três cores A cor vermelha A cor amarela E a cor azul E cada um tinha sua casa Eles não eram amigos Eles não conversavam Mas eles moravam todos ali Um lado e um do outro O azul Ele era muito criativo Gostava de inventar um monte de coisa O amarelo Ele era meio dengoso Mas era muito verdadeiro O vermelho Era muito agitado Mas ele tinha muita esperteza Um dia Eles ouviram um barulho lá fora E não sabiam quem era Que estava fazendo o barulho E quando eles saíram lá fora Havia Três meninas Olha que lindas que elas eram Até que um deles Tiveram coragem de se aproximar E o seu vermelho Tão agitado Foi o primeiro a falar Olá meninas Tudo bem? O que vocês estão fazendo por aqui? E lá eles ficaram conversando Até que Os outros dois O azul e o amarelo Também se aproximaram E conversaram Conversaram Deram risada Até que Cada um Se aproximou de uma O azul Se aproximou Do amarelo E foram lá pra casa O azul A menininha azul Se aproximou Do moço vermelho E foi pra casa E foi pra casa dele E até que o amarelo Todo tímido Se aproximou da menininha vermelha E foram para casa E foram para casa conversando E ao passar do tempo Eles casaram Eles tiveram Novas amizades Eles conversavam Eles se tornaram Uma grande família E com o tempo Eles ficaram Eles tiveram Filhinhos O azul Com o amarelo Teve a sua filha A verdinha Que nasceu A cor verde O amarelo O amarelo E o vermelhinho Tiveram Seu fininho E ele era O Naranja E novamente Nasceu Uma nova cor E então O vermelho Com o azul Tiveram A sua filhinha Que logo surgiu A cor Roxa E naquele mundo No qual só havia Três cores Agora havia mudado As cores Haviam aumentado O azul Com o amarelo Que deu verde O amarelo Com o vermelho Que deu Laranja E o vermelho E o azul Que deu O roxo E então Eles fizeram Uma grande Festa E dali Surgiu Outras E outras Cores E todos Ficaram Muito felizes E aí Vocês gostaram Da historinha? A gente aprende Que quando a gente Mistura as cores Sempre vai surgir Uma nova cor O azul Com o amarelo Que surge o verde O amarelo Com o vermelho Que surge o laranja E o vermelho E o vermelho Com o azul Que surge o roxo E aí Eles ficaram Muito felizes Quando a gente Quando a gente Estiver lá No novo creche A gente vai fazer Essa experiência Junto Tá? A gente vai começar A misturar As cores Que nem a gente Fazia antes Pra descobrir Qual cor Que vai formar Tá bom? Espero que vocês Tenham gostado Da história Da história Da nossa música E jamais esqueça Que a gente Tem que ter Coragem Coragem Pra gente Conhecer Coragem Pra gente Ter a nossa família E coragem Pra tudo Até pra passar Por esse momento Que a gente Tá passando Tá bom? Que Deus abençoe vocês Um beijo Bem Grande no seu coração Deus abençoe Tchau